Hello, everyone! Get something right significa acertar. Listen and repeat. Eu com certeza não acertei a prova toda, mas acho que acertei algumas questões. I sure didn't get to ace the exam, but I think I got quite a few right. I sure didn't ace the exam, but I think I got a few right. Você vai economizar muito trabalho se você acertar na primeira vez. Quando você estiver fazendo uma medição, tenha cuidado para acertar de cara. Be careful to get it right. When you're making a measurement, be careful to get it right. Faça agora uma frase com get something right nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor O Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor O Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!